Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve, rapaziada, para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu vim aqui mostrar para vocês um tipo de scan que tentaram fazer comigo recentemente. Há mais ou menos uma semana e eu só estou gravando isso hoje. O motivo de eu não trazer isso hoje é porque eu achei que o scanner ia mandar mais mensagens, tentar mais vezes fazer mais coisas, mas não, morreu por aí. Então a última mensagem que ele mandou foi no dia 16 hoje, que eu estou gravando no dia 23. Então vai, faz mais ou menos uma semaninha. Bom galera, basicamente o que aconteceu? Eu estava voltando de viagem, eu estava lá em Bonito, Mato Grosso do Sul. Recebi uma mensagem, aparentemente no e-mail, né? Eu recebi uma mensagem no e-mail e no Skype, aparentemente do youtuber Anomaly. Vocês conhecem o Anomaly? Com certeza. Vai estar aparecendo aqui na tela o canal do Anomaly, a quantidade de visualização que tem os vídeos dele. Bom, eu recebi um e-mail dele falando algumas coisas que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Então eu vou mostrar tudo isso para vocês. E o mais interessante, esse e-mail que me mandou mensagem é o mesmo e-mail que está no canal do Anomaly. Então será uma tentativa de escam do Anomaly? Claro que não, né galera? O Anomaly não ia tentar me escamar, eu acho, pelo menos, né? Mas, eu vou mostrar para vocês o que essa pessoa com o nome do Anomaly tentou fazer. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Antes de qualquer coisa, estou aqui no csgo.net com 700 dólares e 700 bonus points. Se você quiser depositar no csgo.net, deposite utilizando o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 50% de bônus no seu depósito. Utilizando o cupom SAULO, você ganha esses 50% de bônus e ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de janeiro é de simplesmente uma M9 Doppler, de R$3.000. Essa faca é StatTrek Doppler, melhor dizendo. Ela vale R$3.000, vai ser sorteada no dia 1º de fevereiro, então faltam poucos dias. Então corre lá no csgo.net, utiliza o cupom SAULO e garante aí os 50% de bônus. Lembrando, o link do csgo.net está aí na descrição. E vamos gastar aqui esses 700 dólares e esses 700 bônus points? Vamos abrir aqui a caixa do Fallen Zera. Cinco caixinhas do Fallen, dá ali. Vamos ver o que vai vir para o Saulinho hoje, porque logo depois dessa abertura de caixa é coisa séria que a gente vai conversar, hein? É sobre Scam e Scam é um assunto polêmico. R$145, vamos lá, mais três. Vamos torcer para vir uma Butterfly, uma Carambit, uma Handwrapped ou uma Motogloves. Qualquer uma dessas quatro está safe. Mas não, veio duas que eu conformo de que não é mal de tudo, é bom até. Ah, 148, show. Tá, no total aqui estamos com quase mil dólares. Vamos abrir então cinco caixinhas de faca e vamos ver o que a gente vai querer pegar para nós. Cinco caixinhas de faca como quem não quer nada, tá ligado? Vai, tem que estar aí uma Baioneta Crimson Web, uma Baioneta Doppler. É bem show de bola essas duas que eu falei. Opa, Baioneta Lory, R$400. É, a Carambit Black Laminate eu nem tinha visto, eu achei que essa aqui era a Baioneta Lory, irmão. R$400 a Carambit, R$200 a Baioneta, R$150 a Bowie, R$160 a Talon, R$160 a outro Talon, R$1.177, profitaço, irmão. Então, galera, vamos tentar tirar essa Bowie Case Hardened aqui para ver se ela vem em Blue Gem e as outras eu vou deixar guardadinha aqui. Estamos com R$130, vamos abrir, ó, minha caixinha que em breve será remasterizada. Vou sim alterar as skins da minha caixinha e vamos abrir 10 vezes ela, enquanto ainda está com essas skins aqui, ó. Que tem skin muito boa na minha caixa, mas eu preferi mudar porque, ó, recentemente tem sido só preju na minha caixa, irmão. Tá, cinco ainda dá para a gente abrir mais cinco do Saulinho. Estou falando, eu estou falando, ó, quatro. Um. Nossa, minha caixa está péssima, irmão. Minha caixa está péssima, irmão. Cê é louco. Galera, vamos tentar fazer alguns aprimoramentos aqui, tentar jogar essa Talon Boreal Forest para alguma luvinha que eu queira muito. Vamos ver, uma luvinha Topster. Hum, ó, ah, uma M9. Imagina se vem Blue Gem, irmão. 60%, vai, foi. Deu safe, deu safe, deu safe. Vamos solicitar essa M9 também. Vai que ela vem Blue Gem. Tem uma outra faquinha aqui que eu quero bastante tentar pegar, que é essa Skeleton. Só que está muito difícil. Então eu vou tentar ela com 47% e vai ser a última coisa que eu vou fazer aqui no site. Deu bom, pego ela, deu ruim. Parei por aqui também para eu não perder todas essas facas que eu estou. Foi. Ai, parei, 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 parei. Tem que saber a hora de parar, perdi 400 dólares. Uh, lá, lá. Tá, galera, vamos esperar essas duas faquinhas chegar para eu mostrar para vocês elas lá dentro do jogo. Então, galera, chegaram aqui as duas facas. A M9 Baioneta vale 887 dólares. Mas na hora que eu tento aceitar aqui, está dando ruim porque aparentemente está meio zoada. A Steam, os inventários. Vamos ver se eu consigo entrar no inventário do dono da faca e inspecionar ela no jogo. Ah, e consegui provavelmente essa faca aqui. Vamos ver se tem outra no inventário dele, né? Só tem uma. Vamos inspecionar ela no jogo e vamos ver como é que ela está. Ó, rapaziada, ela veio com uma quantidadezinha legal de azul até. Só que, tipo, imagina só se tivesse cheia de azul. Ela não está tão legal. O float dela até que está bom, 0,41. Mas vou passar. Aí, galera, deu certo agora. Agora estou aqui com a boa e vamos ver se é a boa e vale a pena a gente pegar ou não. Ó, a boa e já está com uma quantidade legal de azul. Acho que eu vou aceitar essa faca no meu inventário sim. Então, galera, agora que eu já abri algumas caixas, já mostrei para vocês as skins que eu ganhei hoje. Vou explicar um pouco mais sobre essa tentativa de scam que tentaram me dar há uma semana atrás. Bom, galera, esse daqui é o canal do Anomaly. Anomaly tem 3 milhões de inscritos. Tipo, as visualizações do canal dele é, tipo, absurda. Tipo, tem, na moral, vídeos. 600 mil, 600 mil, 800 mil, 400 mil, 300 mil, 700 mil. É, tipo, absurdo. 900 mil. Isso aqui tudo há menos de um mês atrás. Tipo, o canal dele é um absurdo. E se eu quiser saber como entrar em contato com o Anomaly, tem esse e-mail aqui, ó. Anomaly arroba oniammedia. Anomaly arroba oniammedia.co. Tá vendo? Esse e-mail aqui foi por onde tudo começou. Bom, galera, como eu mostrei para vocês ali, como que era mesmo? Lá no canal do Anomaly. Aqui. Anomaly arroba o-m-n-i-a media.co. Olha o e-mail que eu recebi. De anomaly arroba o-m-n-i-a media.co. É idêntico ao e-mail que a gente colocou. Aí, Salão, será que tá escrito de alguma forma diferente? Vamos ver aqui. Bloco de notas. Ó, Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Vocês podem ver que é o mesmo. É o mesmo e-mail. O mesmo. Não tem nenhuma diferença de e-mail. E aqui neste e-mail, que foi enviado para o meu e-mail comercial, tá aqui, ó. Vamos traduzir. Olá, aqui é o Anomaly. Estava gravando um vídeo sobre compro skins de streamers e youtubers de todos os países. Comprei do Dose, a Shantares, vamos ver aqui, Shuround, Neymar, Neymar, Gaulês, Alkiri e Fer. E outros streamers menores. E eles me recomendaram você para o seu país. Por que eu disse que queria falar com vocês sobre isso? Se você quiser entrar no meu vídeo, fale comigo no Skype. Já mandei para você. Aí ele mandou aqui o link de invite do Skype. E mandou esses três links aqui. Que são o canal do Anomaly. O canal do Anomaly e Papa Anomaly. Que é o canal do Anomaly com o pai dele, que é bem engraçado também. E o canal da Twitch do Anomaly. Inclusive, o Anomaly está em live. Nem sabia que o Anomaly fazia live aqui na Twitch. Mas o Anomaly está aqui em live. Inclusive, dava para a gente tentar mandar uma donate para o Anomaly. Mostrando isso daqui, né? O que será que ele fala? Depois, no final do vídeo, eu tento fazer isso. Será que vai? Será que ele vai ver? Com certeza isso aqui foi coisa de Scamera. Tá, agora a conversa prossegue para o Skype. Isso daqui eu estava no aeroporto quando ele mandou essas coisas. Olá. Eu mandei, olá. Aí ele, nossa, que rápido. Porque eu estava no aeroporto. Aí eu respondi assim que mandou a mensagem. Porque o meu Skype... Eu falei, ué, você recebeu o meu e-mail? Eu falei, vou checar agora. I received the e-mail. Is it really you? Aí eu dei risada. Porque estava o mesmo e-mail do YouTube. Eu falei, pô, será que é o Anomaly mesmo? Aí ele falou, yes, it's me. Em cinco minutos eu estarei aqui. Eu falei, ok. Aí ele mandou assim. Então, podemos entrar em uma call para falar sobre o vídeo? Ou você quer aparecer no meu vídeo? Alguma coisa do tipo? É, se eu não entrar em call com ele, ele mandou assim. Ou eu irei achar outro YouTuber ou streamer do Brasil. Aí eu falei, oh, estou no aeroporto. Aí ele, really, you? Oh, you can get my number from Skype. E, ou seja, você pode pegar meu número pelo Skype. E você pode me ligar quando você quiser. Eu falei, oh, é... Aí ele mandou assim. Que no vídeo vai ter o Neymar, o Gaulês do Brasil. Que ele já gravou com eles. E que iria soltar esse vídeo, no caso, na segunda. Amanhã, no dia que ele gravou. Isso aqui era domingo que ele estava mandando mensagem. Aí eu falei, você pode me provar que é o Anomaly? É, comentando em algum vídeo meu. Aí eu já comecei, ué. Aí ele, não, desculpe. Eu não vou fazer isso. Mas se você quiser me adicionar na Steam. Ou me contatar pelo e-mail. É, você pode checar que o e-mail está no canal do YouTube. Ou então pode falar com o Gaulês. Aí eu falei, ué, Gaulês? Mano, eu não tenho contato do Gaulês. É, ou então você pode me ligar. Aí ele mandou esse número aqui. Obviamente que eu não liguei. Porque, né, vai o que ele pode fazer com o meu número. Não sei. Não sei. Aí eu falei, é, me mande a sua Steam, por favor. Ele mandou a Steam. Aí eu falei, a sua lista está full. Aí ele, você pode me ligar quando estiver disponível. Qualquer hora. Eu já parei de falar, mano. Porque eu tive certeza que isso aqui era Scamery. Aí, mano, eu fui falar com um patrocinador meu. Que tem contato de vários streamers. Aí eu falei assim, ó. Heyman, olá, man. Você tem o Skype do Anomaly? Aí ele, olá, mano. Não tem. Aí eu mandei isso aqui, né. Que no caso seria a print do celular. Com o celular, com o Skype, com a localização e etc. Aí ele, o que está, tipo, se está acontecendo alguma coisa? Eu falei, ó, do Skype. É, falei que esse Skype tinha me mandado mensagem. Mandei as prints do Skype e do e-mail. Aí eu falei, eu falei que eu não estava entendendo muito bem. Mas estava com medo de ser Scam. Mas se for realmente o Anomaly, seria muito bom para o canal, né. Aí ele falou, yeah, é, sim. Isso parece Scam. Você tem o e-mail do YouTube. Escreva primeiro para ele. Aí eu falei para ele que o e-mail era o mesmo. Aí ele me informou uma coisa que eu já fiquei meio, ó. Você pode copiar um e-mail, entendeu? Então tem como alguém copiar um e-mail. Isso eu não sabia. Então, tipo, um e-mail que já existe. Eu não sei como se faz isso. Mas tem como. Eu realmente não sei. E foi aí que eu tive uma ideia. É, ele falou que tinha comprado o skin do Fer. Eu não tenho contato direto do Fer. Porém, eu tenho contato do Boltz. Que tem o contato direto do Fer. Foi aí que eu mandei uma mensagem para o Boltz. Infelizmente, eu troquei de celular e não tenho mais a mensagem que o Boltz encaminhou para mim. Mas, basicamente, era o Fer. Eu mandei uma mensagem para o Boltz. Boltz tem como se verificar com o Fer se realmente ele vendeu algum skin. E o Fer confirmou que não vendeu nada. E que outras pessoas já tinham entrado em contato com ele para falar sobre isso. Então, isso aqui é uma tentativa de Scam. Só que uma coisa que me chamou muita atenção é, tipo, você pode me ligar, você pode me ligar, você pode me ligar. Eu suspeito que o que ele mais queria nessa situação toda era meu número de telefone. Não sei porquê. Mas eu acho que o que ele mais queria aí era meu número de telefone. Não sei pra quê. Não sei pra quê. Se tem como usar meu número de telefone para tentar um Scam ou algo do tipo. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é não confie em mensagens de e-mail. Porque se você recebe um e-mail duplicado com, tipo, ah, mas o Saulo e-mail tá igual o do seu canal, mas eu fui escamado. Às vezes alguém copiou o meu e-mail. Então, eu não sabia disso. Então, tome muito cuidado para não cair nesse tipo de escanto, fechou? Olha aqui, galera. Vou mandar 10 euros para o Anomaly. E vou escrever assim. Tá, vamos mandar essa donate para o Anomaly e vamos ver o que ele responde. Aí, galera. Ele, eu acho que ele ainda não viu a donate. É, ele viu, ele respondeu que realmente aconteceu isso e realmente fez um tweet sobre isso. É, então ele já tá ciente sobre essa tentativa de Scam e só confirmando que não é ele. Aí, galera, mandei o link para o Anomaly. E vamos ver se ele vai querer ver a tentativa de Scam no menino. Peraí, ele falou que ele não vai mostrar na live, mas ele já entendeu o problema e agradeceu. Tamo junto, vamos até dar aqui um seguir nele. Vou dar um subzinho no Anomaly. Eu não seguia ele, mano. Eu nem sabia que o Anomaly fazia live. Vou seguir, dei um sub aqui no Anomaly. Galera, lembrando que não é o Anomaly em si que tá. Alguém meio que roubou o e-mail do Anomaly e tá tentando roubar a galera. Então, galera, essa foi a tentativa de Scam usando o nome do Anomaly tentando roubar aí as minhas skins. Tivemos até a participação do Anomaly nesse vídeo. Ele respondeu, só não espero que o Adriano consiga traduzir essas partes aí. Eu entendi mais ou menos, eu sei, eu entendo um pouco de inglês, mas sou bem ruim na questão do inglês. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do céu pra todos vocês. E fui! Tamo junto, nens! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho